Subi ao castelo Lisboa é das modistas, que a vestiram com saudade e com esperança Ao colo dos velhos moradores, lembranças de uma eterna viagem Chegam turistas, chegam doutores e vem o povo que chega da outra margem Chegam fedistas e outros piores, mas vêm todos com Lisboa na bagagem Quem viu a luz à beira tanjo, foi batizado nas vielas Chegam varinas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas Vim de lá longe, vi à deriva, sou de Lisboa e agora que são elas Subi ao castelo a ver as vistas, que vão da gente até gente mais além Cheira a caril e a floristas e é por isso que Lisboa cheira bem O mundo deságua no céu e todos falam pelos cotovelos Com fatiotas que ninguém viu e os camones filmam tudo de chinelos Um carterista diz que faliu e deixa a malta da esquadra pelos cabelos Quem viu a luz à beira tanjo, foi batizado nas vielas Chegam varinas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas Vim de lá longe, vi à deriva, sou de Lisboa e agora que são elas Chegam varinas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas Vim de lá longe, vi à deriva, sou de Lisboa e agora que são elas Chegam varinas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas Vim de lá longe, vi à deriva, sou de Lisboa e agora que são elas Chegam varinas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas Chegam varinas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas Chegam varinas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas